Meus amigos, boa tarde a todos, boa tarde a Roberto, Roberto está no Brasil, eu estou hoje fora do Brasil, cumprimentar a todos, nossa lupa hoje tem muita coisa importante, muita coisa importante, é lupa nas decisões do Supremo que mandou Aécio voltar pro Senado, que barbaridade, que vergonha, lupa também no Supremo que deu a liberdade para Loures, lupa no Cunha que estaria na iminência de delatar, lupa na nova Procuradora-Geral, Raquel Dodgi, vamos botar lupa nessa mulher, vamos ver como ela vai se comportar na Procuradoria-Geral da República, esperamos que positivamente, lupa na Câmara dos Deputados que vai agora votar a permissão ou não do início do processo contra Temer, ou seja, muita lupa para hoje, como eu estou distante, então o Roberto vai desenvolver esses temas e eu de qualquer maneira já digo e convoco todo mundo, olha, dia 30 de julho nós estaremos todos juntos, paulista com o Rocha Zededo, 10 da manhã, fazendo um balanço de tudo e pressionando, pressionar deputados, temos que pressionar também, contestar, censurar as decisões do Supremo, muita coisa para ir pela frente. Roberto, toca aí, avante, avante, vamos juntos. É isso mesmo, Luiz, avante, avante, dia 30 estaremos juntos e aproveite a sua viagem, um grande abraço. É isso mesmo, pessoal. Grande abraço. Grande abraço. Então, pessoal, temos muitos desafios pela frente, como o Luiz pontuou, semana cheia que nos aguarda, muitos desafios, muitas lupas que teremos que manter em mãos, muitos desafios para a nossa vigilância, precisaremos manter os olhos bem atentos. De fato, nós tivemos aí fatos relevantíssimos. A soltura de Rodrigo Rocha Lourdes, havia uma expectativa que pudesse haver uma delação premiada por parte de Rodrigo Rocha Lourdes, mas foi concedida a liberdade provisória, ele está usando a tornozeleira eletrônica e foi colocado em liberdade. Na mesma ocasião, foi reconduzido Aécio Neves ao Senado. Estas duas decisões, elas deixaram um sabor amargo nas pessoas. As pessoas ficaram com uma sensação de derrota nesta luta árdua contra a corrupção. Carlos Aires Brito, em dezembro, ele cunhou uma expressão muito interessante no seminário que o Instituto Não Aceita Corrupção organizou em São Paulo, justamente no dia 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção. Naquela ocasião, Carlos Aires Brito nos disse, pontuou com muita sabedoria, a luta contra a corrupção nunca será vencida por nocautos. É uma luta de boxe que será vencida por pontos, com muita paciência, com muita perseverança. E exatamente é essa situação que nós enxergamos aí. Nós não teremos vida fácil na luta contra a corrupção, infelizmente. O fato de Rodrigo Rocha Lourdes ter sido solto e o fato de Aécio ter retornado ao Senado, não significa que nada está perdido. Perderam-se batalhas, mas a guerra contra a corrupção não está perdida. Nós precisamos continuar lutando para que as responsabilidades sejam promovidas, para que a responsabilidade de Rodrigo Rocha Lourdes seja promovida, para que o devido processo legal contra ele siga, assim como a responsabilidade de Aécio Neves seja promovida na exata medida. Mas sem dúvida que nós ficamos muito aborrecidos, com uma sensação amarga. Mas nós teremos muitas etapas aí a trabalhar, nós precisamos ficar atentos, mobilizados, precisamos de consciência, precisamos trabalhar muito, teremos uma grande jornada no ano que vem, nas eleições de 2018, porque é uma jornada de renovação de representação política. Será o momento de escolhermos nossos novos representantes, para que com um Congresso renovado, tenhamos um grupo de pessoas nos representando, com outro pensamento, com outras condições de exercer as funções que nós queremos no Congresso Nacional. Portanto, precisamos continuar seguindo, motivados, lutando, para que estas situações prossigam e para que as responsabilidades prossigam. Não vamos baixar a cabeça, houve um revés, mas logo ali na frente nós vamos reverter isso com certeza absoluta. Lupa neles é o espírito do programa Lupa na Corrupção. Ao lado disso, temos essa notícia, no sentido de que Eduardo Cunha estaria se preparando para delatar fatos graves. Seus advogados estariam reunindo elementos, reunindo informações, para entregar à Procuradoria-Geral da República. Isso pode ser absolutamente devastador. Eduardo Cunha foi presidente da Câmara dos Deputados. Aliás, é bom lembrar que dos ex-presidentes da Câmara dos Deputados, tanto ele como Henrique Eduardo Alves, presos. Presos pela prática de corrupção. E o atual presidente Maia também está sendo investigado na Operação Lava Jato. E Eduardo Cunha diz que pretende fazer a delação premiada. E muitas revelações fortíssimas podem vir à tona a partir deste depoimento de Eduardo Cunha. Precisamos aguardar, precisamos verificar. Sempre lembrando que ninguém pode ser condenado exclusivamente com base nas delações premiadas. Mas elas representam um início importante, a partir do qual podem ser obtidas as provas de corroboração essenciais para demonstrar responsabilidades penais importantes. Eduardo Cunha foi um homem detentor de muito poder na República. Com certeza tem em seu poder muitas informações bombásticas, muito reveladoras. Tivemos esta semana também a escolha pelo presidente Michel Temer de Raquel Dorte para exercer a função de procuradora-geral da República. Obviamente que ainda teremos etapas a cumprir neste processo. Ela será sabatinada pela CCJ do Senado. Mas o ato importante, o ato de escolha, de indicação do seu nome, eram oito os candidatos. E houve a composição de lista triplice, sendo Nicolau Dino mais votado, 30 votos atrás Raquel Dorte. E em seguida tivemos Mário Bonsalho. Michel Temer escolheu Raquel Dorte, a segunda mais votada. É bom lembrar que Raquel Dorte tem uma história de trabalho sério, firme, no combate à corrupção. É muito preparada, tem mestrado em Harvard. E há todos os motivos para se ter uma expectativa positiva em relação ao seu trabalho, em relação à continuidade dos trabalhos da Operação Lava Jato, do apoio às investigações da Operação Lava Jato. Há todos os motivos para que se tenha uma expectativa positiva. Porque, na verdade, o mais importante é ter havido a escolha dentre os três nomes da lista. Porque não há uma eleição formal para a escolha do Procurador-Geral da República. Há uma consulta informal feita pela Associação dos Procuradores da República. E a partir desta consulta, com estas sugestões destes três nomes, desde o primeiro mandato de Lula, sempre tem sido respeitada esta consulta. E mais uma vez houve este respeito. Só que nas anteriores, sempre o mais votado havia sido escolhido. E agora, o presidente Michel Temer escolheu o segundo nome, o nome de Raquel Dorte, que, sendo ratificado pelo Senado, será a primeira mulher a ocupar este cargo. A expectativa é que cumpra este papel de maneira altiva, de maneira corajosa, destemida, como é necessário que aconteça. Mas, a meu ver, o mais importante é que nós remodelemos a forma de escolha, tanto do Procurador-Geral da República, como a própria forma de escolha dos Procuradores-Geral de Justiça dos Estados. Porque, em última análise, o que nós temos aí é a escolha do fiscalizado escolhendo o próprio fiscal. Isso não é saudável, porque temos aí um conflito de interesses. Não temos fórmula perfeita, não temos fórmula ideal, mas seria melhor, seria mais adequado, mais interessante, que o voto dos membros do Ministério Público tivesse mais peso, que a escolha fosse uninominal e que, depois dessa escolha uninominal, o mais votado fosse confirmado pelo Poder Legislativo de maneira desconcentrada. Ou seja, não o Executivo, o chefe do Executivo, escolhendo o nome do fundo da cartola. E sim, o Legislativo, de maneira pulverizada, fazendo a sabatina de confirmação, de forma aberta, transparente, com a possibilidade de fiscalização pelo povo. Isso seria melhor, mais transparente, mais saudável do ponto de vista democrático. Lupa, fiscalização, é a missão que nós temos. E, para fechar, justamente, é a acusação criminal feita ao presidente Michel Temer, que os deputados terão a responsabilidade de examinar e, se houver ao menos dois terços dos deputados admitindo esta acusação, Michel Temer terá que responder a este processo. Os deputados terão que sopesar em relação às consequências dos seus votos, porque no ano que vem é ano de eleições e, se não admitirem esta acusação, deverão pagar os preços políticos decorrentes disto, tendo em vista a não representatividade deste governo, o desprestígio, a falta de boa avaliação por parte deste governo, a crise econômica que nós vivemos. Portanto, estamos diante de uma grande incógnita, de uma encruzilhada, e temos que fiscalizar e verificar como cada um dos deputados se posicionará até para tomarmos nossas decisões nas eleições vindouras. É isso, meus amigos. Uma boa semana a todos. Avante, avante, como diz o nosso querido Luiz Flávio Gomes. Um grande abraço a todos. Até mais.